Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo Tô falando o que que eu faço, né? Eu vou mostrar o que que eu... Eu vou começar mostrando só um caderno, que eu preciso fazer uma tarefa Então, eu vou abrir a página aqui, minha página não, a folha Aqui você não dá pra ver, mas aqui tem... Eu acho que não dá pra ver, já tá escrito... É... Escreto Agatha Victoria... Agatha... Aqui, ó... Agatha... Agatha Victoria... Miette Pagnoncelli, né? E daí é... Caligrafia, né? Segundo Gado... B... Gado B, né? Ele tá aqui... E eu vou mostrar aqui... O que que eu já fiz? Olha que lindo... Aqui, ó... Tá feito... O que eu já fiz? É com a letra... A... 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 B... 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 Né? A... 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 B... 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 A... E tá assim, né? Escreto... Um... Un... Muih... Muy bien, né? É... Entende irado... Está somentearte... É, muy bien... É, muy bien... É, así... É, esti out... É, muito lindo... É da que eu fui na escola... Agora eu tou na aula online, né? Así... Daí quando vai ser minhas férias, vai ser no dia, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, começar sábado. Tá, vamos aqui. Aqui era muito difícil. Eu vou ler aqui pra vocês que eu não quero explicar não. Mas eu vou explicar. Que eu precisei usar duas fúbios. Então vai. Caligafir, né? Eu sou muito de Paraguai, só pra falar. Eu vou começar desde a frente. Santa Rita, 26 de março. Ru, ruê, ru? Não. Gente, eu tô falando errado. Mas é... Jesus me ama. Jesus me ama. Daí moldeamos. Nu estas paletas. A, 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 a. Até o número 5 vai A. Daí o número 2 vai B, 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 B. O número 3. A. É a mesma coisa. Até o número 5. Daí o outro é... A, 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 a Obrigado.